Música Que tá legal essa brincadeira Tá gostando? Eu tô gostando É Vamos chamar a Marieta Olha lá ali Olha lá atrás dela Marieta Tu também tá aqui no parque Tô Tá escorregando Boa mesmo Boa Menina Tu não gosta de escorregado não? Gosto A gangorra A gangorra é boa É Muito boa E a gente brinca de que mais? Oxi tem a casinha aí Oxi tem muita coisa pra gente brincar Bora na casinha Bora na casinha Bora Eu gosto Eita na casinha Eu sou Eu vou fazer Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Olha Tipote Pernada Olho de pó Vídeo e nariz E fica Pau 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 Toc 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 Quem é? Sou eu Ah Marieta Não vai perguntar quem é não É menina É Quem é? Oxi Tu sabe quem é pra mandar entrar? Pode entrar Porque pela tua voz Eu já sei que é tu Tá Então Vem brincar É Eu vou O pé é tu É tu Não podemos mais brincar nas ruas Eu sinto falta da alegria que a música me trazia Já sei Vou ligar para uma pessoa que pode nos ajudar Marieta A senhora pode nos ajudar por favor O mundo está sem alegria Tudo muito calado A senhora poderia nos ajudar? Tu tá muito triste mesmo E eu vou Eu já sei o que eu vou fazer Eu quero encontrar com vocês Lá no parque Santo dos Mons Porque Eu vou levar vocês Para conhecer Teté Conta E ela vai lhe ajudar Tá certo? A gente vai ter que procurar todo mundo Para melhorar esse mundo Né? Né? É Então olha Vem embora para cá Porque já está eu aqui Vem cá Palmeira Vem cá Serafina Olha aqui Olha A gente aqui olha E a gente vai apresentar você Teté Conta Teté Conta Que ela vai tentar ajudar vocês Não é isso? Isso A gente também ficou triste Preocupada A gente até vai deixar Esse mundo mais alegre Com certeza Eu acho que sim Então corre Vem para cá A gente só está aqui no parque Olha Olha Vem, vem Corre Trás meus coleguinhas Vem se A gente está te esperando Vem logo Tá? Tchau Tchau Cadê Marieta? Cadê Marieta? Chegaram? Sim Eita, vocês sabem onde está Teté Conta? Não, e por aqui Ah, deixa eu apresentar Pâmara e Serafina Elas deixam o mundo até mais feliz Mas a gente precisa conhecer outras pessoas Que vai deixar o mundo mais feliz ainda, não é não? Sim E Teté Conta, né menina? Ela conta cada história Que deixa a gente pensando num mundo feliz Então vamos procurar? Teté Conta? Cadê? Teté Conta! Teté Conta! Oi, Teté Conta! Oi, Teté Conta Teté Conta Esses meninos fizeram uma chamada de vídeo pra mim Dizendo que estava muito preocupado com o mundo Que está muito difícil E eu disse que você tem um poder, viu? E esse poder é abrir os ossos da imaginação Então vamos simbora Então bora prestar atenção? Sim! Será que ela vai trazer pra gente? Sim! Então vamos ficar bem atentos Sim! Olha só! Escuta o detalhe Vou contar o direito das crianças de Ruth e Rocha Toda criança do mundo deve ser bem protegida Contra os rigores do tempo Contra os rigores da vida Criança tem que ter nome Criança tem que ter lá Ter saúde e não ter fome Ter segurança e estudar Não é questão de querer Nem questão de concordar Os direitos das crianças Todos tem que respeitar Ter direito à atenção Direito a não ter medos Direito a ter livros e a pão Direito a ter brinquedos Então vamos lá Brinquedos Brinquedos Brinquedos, brinquedos Brinquedos Estou me solto, estou me solto! Ei, meninos! Bora pra lá! Vamos brincar, né? Olha! Olha eu aqui! Como vocês estão? Tudo bem! Qual é o seu nome? O meu nome é... Zulinha! Zulana! Zulana! Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, marango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem te vir, bola, bola, bola! Lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não! Carrinho, jogos, boneca, montar um jogo de armar, amarelinha, pétecas, e uma corda pra pular! Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, com tais estrelas do céu, ficar lendo uma revistinha, um amigo inteligente, pipa e ponta de linha, bombom de um cachorro quente! Festejar o aniversário, com bola, bolo e balão! Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão! Eita! Eu esqueci um detalhe, faltou o bolo! Bolo e balão! Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão! Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem! Festinha de São João, com fogueira e bombinha, pé de moleque rojão, com quadrilha e bandeirinha! andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheirinho do mar, pisar descalço no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite com muito no ar, ter tempo para fazer nada, ter quem pinteia os cabelos, ficar um tempo calada, ou falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência, um colinho, uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir, sonhar! muito bem bonita, embora eu não seja rainha, decreto nesse país, que toda, toda criança Tenha direito de ser feliz Toda criança tem que ser feliz Eita, tá fraco demais De novo, de novo Toda criança tem que ser feliz Mas olha só Eu vou entregar pra vocês agora O mapa do tesouro A gente vai descobrir alguns croninhos Pra tudo isso que a gente pensou aqui E contou acontecer de verdade Vamos chamar a Liga da Alegria A Liga da Alegria? Isso mesmo E pra chegar lá tem que ser feliz Tem que ter esse mapa aqui, Marieta Olha só Olha aqui, criança Jardim Botânico O parque aqui a gente já veio, né? Aqui é o Cinto da Trindade E o Espaço Ciência Educa E o Espaço do Fresco É dano! E aí O sofá é extraordinary E aí Auxí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto